De Mário Quintana, recordo ainda, recordo ainda e nada mais me importa. Aqueles dias de uma luz tão mansa que me deixavam sempre de lembrança algum brinquedo novo à minha porta. Mas veio um vento de desesperança, soprando cinzas pela noite morta e eu pendurei na galharia torta todos os meus brinquedos de criança. Estrada fora após seguir, mas aí, embora idade e senso eu aparente, não vos iluda o velho que aqui vai. Eu quero os meus brinquedos novamente. Sou um pobre menino, acreditai, que envelheceu um dia de repente.